E aí galera do surf, vamos passar hoje alguns exercícios cardiorrespiratórios pra vocês, vocês melhorarem o gás de vocês na hora do surf, conseguirem passar mais horas no mar, grupar mais ondas, pensando menos, acompanha aí e vamos nessa! No treino de resistência cardiorrespiratória, a gente vai estar utilizando 4 exercícios em forma de circuito. A intenção é que vocês realizem cada exercício durante 30 segundos e vocês tem 10 segundos de intervalo pra trocar de exercício. O primeiro exercício que a gente vai estar fazendo vai ser o colichinelo. O segundo exercício vai ser a corrida estacionária. O terceiro, o sprawl. E o quarto, o mountain climb. Valeu galera, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou aí, compartilha com os amigos, curte, marca a gente. Vamos nessa onda junto, aloha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!